Música Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu Eu não sei por que se metem com o nome que é só meu O neném que vai nascer vai te chamar como padrinho Vai te chamar como vovô Mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho Foi meu pai quem decidiu que meu nome fosse aquele Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum Quando ele for bem grande, ele que procure um Música